Uma frente fria avança sobre o estado, veja a previsão para essa quinta-feira. A frente fria provoca chuva generalizada com maior risco de temporais entre a Campanha e a Lagoa dos Patos. A nebulosidade aumenta em todo o estado, a máxima não passa dos 30 graus na maioria das regiões. Há risco de temporais na região metropolitana. Em Porto Alegre, chuva durante a tarde, a máxima chega aos 30 graus. No litoral norte, mesmo com o aumento de nuvens, o dia ainda será abafado. A frente fria se afasta do estado apenas no final de semana. Pela manhã, uma criança de 9 anos morreu em um acidente na freeway em Gravataí. Bibiana Luft era passageira de uma caminhonete. Ela vinha de Santa Catarina na Companhia dos Pais. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. No banco de trás, a menina estava sem cinto de segurança. E há pouco, um idoso ainda não identificado foi atropelado por um ônibus na Avenida Benjamin Constant, em Porto Alegre, e morreu no local. O meio de transporte mais barato entre as cidades da região metropolitana está se tornando um dos mais incômodos. Os trens viajam lotados e a inauguração de duas novas estações em Novo Hamburgo deve aumentar em 20% o número de passageiros. Uma solução definitiva só em 2013. O trajeto completo da estação São Leopoldo até o mercado de Porto Alegre é realizado em aproximadamente 40 minutos. No horário de pico de quem sai do interior, já na terceira parada em Sapucaio do Sul, as pessoas começam a ficar em pé. É o caso do comerciário Danielson. Como é pequena a chance de conseguir um lugar melhor, ele acaba se acomodando em um canto, para tentar proteger a mulher das viagens que fazem todo dia. Eu vejo que não tem melhora, né? Cada vez é pior. Imagina tu chegar no serviço, as pessoas já chegam estressadas, né? Porque dá aquele empurro, empurra. Quando chega lá, às vezes, até muito sem vontade de trabalhar. A situação do transporte se agravou no mês de fevereiro, com um recorde no número de passageiros. Houve um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos na estação Canoas, no centro da cidade, e ainda faltam oito para chegar até o mercado no centro de Porto Alegre, e o trem já está totalmente lotado. Com a extensão da linha até Novo Hamburgo, o número de passageiros transportados diariamente deve aumentar em 20%, passando de 116 para 150 mil. Atualmente, são 21 composições que trabalham no horário matinal por volta das sete da manhã. De acordo com os padrões mundiais de qualidade no transporte, o máximo admitido por metro quadrado são cinco pessoas. Aqui, já são sete. A direção da Transurb tem um projeto para trocar toda a frota. Seriam composições mais modernas, com seis vagões e com capacidade para transportar 50% a mais que os trens antigos. No entanto, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo governo federal e depois esperar a licitação da compra, que deve durar, no mínimo, 18 meses. Levam, em média, mais ou menos dois anos para estar pronto o primeiro carro, o primeiro trem. Então, numa posição bem otimista, em 2013 estaria aí o primeiro trem. A gente vai disponibilizar mais trens da nossa frota no horário pico, que hoje são 21, a gente vai passar para 23 trens operando no horário pico, para conseguir minimizar. Mesmo assim, a gente não consegue fazer a mesma grade de quatro minutos, aquela que a gente faz no horário de pico. O especialista em engenharia de tráfego, Mauri Panites, diz que o problema é a forma como se faz o projeto de ampliação do trem. Para ele, a obra não pode ser pensada apenas como um aumento de trilhos. Quando começaram a fazer os primeiros, a terra plenagem, os viadutos, para prolongar essa linha, eles já deveriam estar programando a compra de novos trens, e fazer um novo projeto, uma nova instalação da sinalização, para permitir, se não tivesse trens novos, pelo menos aumentar a frequência deles. É difícil, é todo dia isso. Tanto de manhã como de tarde, a mesma coisa. De tarde é pior ainda. Cada dia é pior, né? Acho que a tendência agora é só piorar, né? Com esse fluxo novo até Novo Hamburgo. E às sete da noite, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo promove uma audiência pública para discutir o andamento das obras do trem e a possibilidade de criar mais uma estação. Usuários do transporte coletivo de canoas não aprovaram as mudanças no itinerário das linhas com destino a Porto Alegre. A reportagem do Ubra Notícias acompanhou dois moradores que percorreram o novo trajeto. Leonardo mora no bairro Matias Velho, em Canoas, e estuda no Senai, em Porto Alegre. Todos os dias ele usava a linha Matias Velho e levava 40 minutos no trajeto. Hoje, depois das mudanças, ele vai pegar pela primeira vez o Poa Harmonia. Espero que chegue a tempo lá, né? Tem que chegar a uma hora lá, mais ou menos. Seu anjenor vai a Porto Alegre buscar a esposa em tratamento médico. Ele também vai fazer o novo trajeto pela primeira vez. Ele vai aumentar as voltas e a gente não sabe ainda, né? Ao meio-dia, os dois passageiros embarcam no ônibus ainda vazio. A viagem começa pela Avenida Florianópolis, em seguida acessa a Rua Álvares de Azevedo e Clóvis Beviláqua. Pelo caminho, mais passageiros embarcam. Quinze minutos depois da partida, estamos no coração do bairro Harmonia. O coletivo ainda está praticamente vazio. Passamos pelas ruas Boa Saúde e Irineu Braga. Na rua Dona Maria Isabel, de chão batido, a poeira levanta. Vinte minutos depois da partida, ainda estamos no extremo oeste de Canoas, divisa do bairro Harmonia com Mato Grande, longe do nosso destino. O ônibus está com metade da capacidade, em um horário considerado tranquilo. Seu Angenor aproveita a viagem na janela. Ao meio-dia e trinta e seis minutos, o ônibus, enfim, chega à Avenida Guilherme Schell, um dos acessos à capital. E como estão os dois passageiros que embarcaram lá no início da linha, quarenta minutos atrás? Ô, Leonardo, como é que está a situação aí? E tu achou que demorou muito para sair de dentro do bairro? Demais! Nessa hora eu estava lá na sexta hora já, descendo o ônibus. Nessa hora tu já estava descendo do ônibus, já estivesse na outra linha? Nessa hora eu estava chegando e descendo o ônibus, lá. É bem mais longe, parece. Muita quebrada de rua, muita... Vale! Só quarenta minutos depois da partida, lá no bairro Matias Velho, em Canoas, é que chegamos a Porto Alegre. Agora, às doze e quarenta e dois, estamos passando em frente ao aeroporto Salgado Filho, pela Avenida dos Estados. Ao meio-dia e cinquenta minutos, Leonardo chega ao seu destino em cima da hora. Vai, foi demorado. Por causa que passa um monte de bairro, eu nunca tinha vindo pela Harmonia. Pensei que era mais rápido. A viagem de seu Angenor segue até o centro de Porto Alegre. Ele desembarca no fim da linha, na rua Comendador Manuel Pereira. Seu Angenor, agora o senhor nos conta como é que foi a viagem. Olha, o que eu vou dizer? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Demora mais, né? Porque vem lá para o Mato Grande, ali, tem umas áreas ali. Eu vim em quarenta e sete, quarenta e cinco. Agora vem em uma hora. Agora vem em uma hora, né? E quem depende desse transporte todo dia, dez minutos faz diferença, né? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.